Olá caros irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que nós queremos, né Frejian, acolher todos vocês que nos acompanham aqui, através da TV Evangelizar, como também através das nossas mídias sociais, YouTube e Facebook. E hoje o nosso programa é muito especial, né Frejian? Temos um tema muito lindo, mas antes de falarmos do tema, vamos clamar a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre as intenções que hoje você gostaria de apresentar aos pés de Santa Rita. Vamos confiar a Santa Rita, as intenções, os nossos impossíveis. Vamos clamar o Espírito Santo de Deus, que ele venha sobre nós com sua força, com sua bondade, e faça o nosso coração cada dia mais parecidos com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Espírito Santo que impulsiona, que chega até a sua casa, que chega até o seu coração. Vamos clamar juntos o Espírito Santo de Deus. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E nessa alegria, né, Fregeando, Espírito Santo presente aqui no nosso meio, como também na sua casa, no seu coração, te impulsionando também a trazer as suas intenções e confiar na intercessão de Santa Rita. Santa Rita, que é advogada das causas impossíveis, que pega as intenções do teu coração e leva até o coração de Jesus. Então vamos confiar e depositar as nossas intenções aos seus pés. E hoje o tema é muito especial, né, Fregeão? Como já disse, Santa Rita, anjo da caridade. E ela foi esse anjo da caridade na vida de muitas pessoas e é até hoje esse testemunho para nós. E você que nos acompanha, está sendo também esse anjo da caridade na vida dos irmãos e daqueles que estão ao seu redor? E feliz é a pessoa que é anjo da caridade na vida dos demais. Estamos de volta aqui na TV Evangelizar, como também através das nossas mídias sociais, YouTube e Facebook. E mais uma vez, né, Fregeão? Queremos agradecer a sua participação aqui conosco no nosso programa com Santa Rita, Clamamos pelo Impossível. E minha gente, olha, você que nos acompanha desde a sua casa, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 13. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 13. E lembramos a você que você pode participar conosco deste programa, enviando seu testemunho, sua dúvida, sua pergunta. Participe conosco, basta enviar um e-mail para testemunhotvevangelizarepreciso.com.br Participe conosco, dando seu testemunho, contando sua história e fazendo sua pergunta. Sim, exatamente. É uma alegria a gente ver a sua participação aqui conosco também, fazendo a sua pergunta. E já, já vamos estar respondendo também as perguntas de vocês. Mas antes disso, vamos ler e abrir os nossos corações para escutar a palavra que hoje o Senhor quer nos falar. Se eu falasse as línguas dos homens e as dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres e até entregasse meu corpo para me gloriar, mas não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O amor é magnânimo, é bem-fazejo, não é invejoso, não é presunçoso, nem arrogante. Não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encolheriza, não leva em conta o mal sofrido. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. Se há profecias, desaparecerão. Se há línguas, cessarão. Se há ciência, desaparecerá. Com efeito, conhecemos parcialmente e profetizamos parcialmente. Mas quando vier o que é completo, desaparecerá o que é parcial. Quando eu era criança, falava como criança. Pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora, nós vemos como num espelho, confusamente. Mas então, veremos face a face. Agora, conheço apenas parcialmente. Mas então, conhecerei completamente como sou conhecido. Atualmente, permanecem estes três. A fé, a esperança, o amor. Mas o maior deles é o amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje falamos como Santa Rita se tornou um anjo da caridade. E Coríntios, essa leitura de Coríntios, não teria outra mais apropriada do que essa. Não é, Fri Pedro? Anjo da caridade porque compreendeu infinitamente o que é o amor. Acabamos de escutar aqui nessa palavra de Deus, que existem três virtudes teologais. A fé, a esperança e a caridade. Mas a maior virtude de todas elas, por excelência, é o amor. Deus é amor e é desse amor, dessa fonte inesgotável de amor que brota tudo aquilo que temos de bondade no nosso coração, que brotam todas as outras virtudes. Nós temos nesse hino, minha irmã, meu irmão, você que nos acompanha aqui pela TV Evangelizar, um hino que exalta a beleza, a grandeza, a infinitude do amor. Deus é esse amor. É isso, Fri Pedro. Exatamente, Fri Jean. E o bonito que, cada tempo, nós fazemos uma experiência diferente com Deus, né? Quando a gente é criança, a gente faz uma experiência também com Deus, quando é criança. E nós vamos avançando paulatinamente na vida, como também nós vamos avançando nesse amor a Deus. E é bonito essa leitura, na verdade, é um grande poema, né? Sim. Da carta aos coríntios, que exalta exatamente a grandeza do amor, a grandeza da caridade. Essa grandeza do amor e da caridade está enraizada no nosso coração, porque é de Deus que cada um de nós vem. É dele que procede todas as coisas e, claro, ele nos criou e o nosso coração está inquieto até que descanse em Deus, como diz Santo Agostinho. Nós vemos aí que no nosso mundo, e até no mundo bíblico, existem três tipos de amor mais conhecidos. Existem outras formas de amar. E quando o apóstolo exalta o amor ágape, ele não está desmerecendo os outros amores, né? O eros, o amor dos casais, o filia, o amor dos amigos, da fraternidade. Mas ele quer dizer que esse amor ágape é esse amor essencialmente que vem de Deus. Um amor que brota do coração de Deus e que nos dá a capacidade de nos doarmos por inteiro. É aquele amor que fez com que o Cristo morresse lá de Deus por nós. É aquele amor que você ama sem esperar nada em troca. Por quê? Porque na essência do seu coração, da sua vida, só existe esse amor. Esse amor que é um dom de si, entregar-se, dar-se, doar-se infinitamente. É um amor gratuito, né? Como o Senhor bem disse, que não espera nada em troca. E o exemplo disso foi o próprio Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos mostrar o seu amor, a sua misericórdia, nos salvar. Mas ele não esperou nada em troca, senão acolhermos a sua vontade, né? E seguir os seus ensinamentos, mas nada demais. Da mesma forma, ele nos convida a viver também essa forma de amor. Essa forma de amor que é capaz de se entregar. E se entregar porque ele se entregou por nós e não esperou nada em troca de nós, né, Prejano? Com certeza. Esse amor é capaz de gerar vínculo, um vínculo eterno. Claro que nós muitas vezes não compreendemos dos nossos dias o que significa essa eternidade do amor. Porque muitas vezes as relações, elas se desfazem com facilidade. Mas eu tenho certeza que é esse amor ágape que dá fonte e origem a todos os outros. Por quê? Porque quando você está num relacionamento de 50 anos, com a mesma pessoa ali juntos, envelhecendo juntos, chega o dia em que Deus chama um para a casa do Pai. Talvez você já tenha visto isso acontecer. Pouco tempo depois, aquele senhorzinho ou aquela senhorinha que ficou, já não consegue viver sem aquela outra metade. Esse amor, ele gera um vínculo de eternidade. Outro exemplo que nós podemos dar é da vocação. A vocação religiosa, a vocação sacerdotal. Muitas pessoas, eu acho que já chegaram para o Frei Pedro, também já chegaram e me perguntaram isso. Mas Frei, por que ser padre? Por que ser freio? Você não poderia casar? Não seria mais feliz? Mas entender o vínculo que esse amor cria gera em nós a certeza de que amamos muito mais, vivemos muito mais, somos pais de multidões. Ou seja, não é porque nada não deu certo que alguém escolhe ser frado, padre, freira. Não, é porque todas as coisas estão dando certo. Exatamente. E porque nós somos capazes de escolher esse amor maior, né? Que é o próprio Deus. Assim como se entregou por nós, nós também queremos renunciar na nossa vida tudo aquilo que, de certa forma, não é necessário. É claro que a família é necessária, não estou falando isso, que a família não é necessária. Mas nós, a partir da nossa vocação, nós queremos nos configurarmos a Jesus Cristo. E para isso, a gente sabe que aparecem muitas provações, mas a gente escolhe esse amor maior todos os dias da nossa vida. Todos os dias. É esse amor vínculo, esse amor caridade, que faz com que o amor eros dos casais permaneçam, passem por gerações. Porque só o prazer, nós sabemos, que não sustenta nenhuma relação. Porque na relação ela chega a dificuldade, ela chega a doença, ela chega a todas essas coisas que são inerentes ao ser humano. E o que permanece? É o amor verdadeiro que é brotado no coração de Deus e chega ao nosso coração. Então nós podemos dizer que esse amor caridade é caminho de santidade. Poderíamos agora nos perguntarmos, como é que eu estou amando? Estou amando do jeito certo? Eu compreendo esse amor que Deus nos dá para que eu ame verdadeiramente a minha esposa? Para que vocês, esposa, amem também o seu marido? Para que vocês, amigos, se amem verdadeiramente? Esse amor, primeiro, é esse ágape de Deus, Senhor, que vem ao nosso meio. E com certeza, hoje, Frei Pedro, nós temos muitas perguntas que foram enviadas e que vamos responder. Eu imagino que venham muitas em torno desse tema também. Por quê? Porque é um tema que nos chama a atenção e que mexe com cada um de nós. Ou seja, o amor de Deus amado de um jeito humano de ser. Exatamente. Então vamos lá, Frei Pedro, responder as perguntas e vamos para o nosso quadro respondendo ao seu impossível. Frei, então vamos para as perguntas e a primeira pergunta que nós temos aqui para o nosso quadro respondendo ao impossível que o pessoal está mandando para a gente é exatamente essa. Frei, como posso ser um anjo da caridade assim como Santa Rita? Agora, olha só, seguindo o exemplo de Santa Rita e mais do que seguindo o exemplo de Santa Rita, seguindo o exemplo daquele que Santa Rita seguiu, que é o próprio Jesus Cristo. Ou seja, encontrando em nós uma forma de cada dia nos parecermos mais com Jesus. Por isso que Santa Rita se tornou o anjo da caridade. Por quê? Porque ela quis se identificar, se parecer mais com Jesus nas suas ações, naquilo que fazia, naquilo que pensava, na forma de se entregar. Ou seja, nós podemos muitas vezes termos tantas coisas na nossa vida, tantos dons, mas se eu não tenho a capacidade de amar como o próprio hino a caridade diz, eu nada sou, ou seja, é preciso procurar amar de verdade como Jesus amou. Amém. Vamos lá então para a segunda pergunta. A segunda pergunta, Frei, é como fazer para optar todos os dias por esse amor maior que é o próprio Deus? Eu acho que muito objetivo essa resposta, né? Optando, minha gente, porque se a gente não buscar a cada dia, optar a nossa vida, escolher por esse amor maior, se a gente for deixando sempre para amanhã, 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 nós nunca vamos fazer a experiência. Você está gostando do seu processo de conversão, né? Ele até relata no livro 10 das confissões, a passagem assim, amanhã, 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 por que não hoje? Por que não agora? Por que também que você não opta por esse amor agora? Na sua vida, no seu relacionamento, nas suas relações de amizade também. Porque se nós não optamos um dia por isso, nós nunca vamos ter a coragem de arriscar por esse amor maior. E é claro que não é, vou dar essa resposta hoje, vou optar hoje e pronto, acabou, né? Não, mas é um sim que nós vamos dando a cada dia que passa. Isso é um sim que se renova a cada dia. Exatamente. Mais alguma, Felipe, Pedro? Terceira pergunta, Frei, como ser caridosa ou caridoso diante de tanta ingratidão? Olha, o amor ágape é exatamente esse amor que é um amor altruísta. Deus nos ama sem esperar nada em troca. Você já pensou se Deus fosse nos amar à medida das nossas virtudes ou à medida dos nossos pecados? Quantas vezes no dia ofendemos a Deus, no mês, no ano? Se Deus fosse nos julgar segundo os nossos pecados, em sua misericórdia, com certeza seria muito mais difícil. Então, como é que eu posso amar de verdade, mesmo diante da ingratidão? Quando eu tenho na minha vida, no meu coração, na minha história, esse amor que brota do coração de Deus. Deus morreu numa cruz, Jesus Cristo se entregou numa cruz por aqueles que o entregavam à morte. Ele morreu para salvar a todos nós. Então, esse amor ágape é o amor que nos dá a capacidade de amarmos sem esperar nada em troca. O pai e a mãe amam seu filho sem esperar nada em troca. Às vezes, o filho espera uma coisinha ou outra, mas esse amor ágape é o único amor que, quando inserido nos outros amores, é capaz de nos fazer amar altruístamente, ou seja, amar sem esperar nada em troca, nem retribuição nenhuma. Muito bem. Nós queremos agradecer a você que participou mandando a sua pergunta. E nós queremos também relembrar que quem quiser enviar a sua pergunta e participar conosco aqui do nosso programa, é só enviar o seu testemunho ou pergunta para o e-mail testemunhotv.com.br E agora vamos a mais um testemunho belíssimo que você nos enviou. Olá, meu nome é Fabiana Moriel. Gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre Santa Rita de Cássia e a minha devoção. Santa Rita de Cássia é uma santa de muita fé, uma mulher de perseverança, das causas impossíveis. Eu comecei a admirar desde criança, desde pequena, quando me mudei, próximo de uma paróquia de Santa Rita de Cássia. Moro até hoje próximo a essa paróquia. E fui crescendo, ouvindo testemunhos de fé de várias pessoas, ouvindo a história dessa santa que nunca desistiu, que sempre perseverou na sua vida tão sofrida, tão difícil, e ela sempre junto a Deus. E assim, são muitas graças recebidas também na minha família, sempre pedindo a intercessão dela em todas as dificuldades. Eu espero que Santa Rita possa continuar intercedendo por mim, por toda a minha família e por vocês também. Santa Rita de Cássia, intercedei por nós. Queremos agradecer o seu testemunho, a sua participação. Foi muito bom aprender com sua história. Muito bem, muito obrigado e vamos para um breve intervalo. Já já voltaremos colocando aos pés de Santa Rita os seus impossíveis e as suas intenções. Permaneçam conosco, hein? Estamos de volta aqui na TV Evangelizar, como também através das nossas mídias sociais. E mais uma vez, né, Frejana, nós queremos agradecer a sua participação aqui conosco, no nosso programa, com Santa Rita, clamamos pelo impossível. E agora, vamos voltar os nossos olhares para Santa Rita e depositar em seus pés as intenções que hoje nós queremos confiar a ela. Rezemos juntos a Santa Rita, excelsa protetora, ó gloriosa Santa Rita de Cássia, remédio para todas as aflições. Baixai sobre os meus padecimentos o vosso olhar pleno de misericórdia, em honra do sacratíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, em memória do espinho que tivestes na fronte e da chaga que nele pacientemente sofreste-se. Com mais humilde recolhimento, rogo-vos interceder por mim, junto de vosso divino Esposo, para que me seja dada a graça que nesta angústia vos imploro. Milagrosa Santa Rita de Cássia, rogai por mim, favorecei a minha súplica, vós que resolveis todas as dificuldades, que sois a santa advogada das causas impossíveis, que por vossas sublimes virtudes tudo conseguis em nosso benefício. Descei um olhar generoso a esta aflita criatura que recorre a vossa piedade. Ajudai-me, patrocinai-me a causa, dai-me remédio e amparo nas minhas aflições. Socorrei-me e defendei-me em todos os perigos da alma e do corpo. Amém. Amém. E agora vamos rezar as 22 contas, lembrando também e perpassando toda a história de Santa Rita. E nessas 22 contas vamos apresentar as nossas intenções. Nas três primeiras, vamos rezar em reverência às três disciplinas diárias da Santa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora vamos rezar as quatro contas, em memória aos quatro anos em que Santa Rita foi milagrosamente sustentada pelo Santíssimo Sacramento. Rita sois dos impossíveis de Deus muito estimada, rita é minha protetora, rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora rezaremos as quinze contas, lembrando os quinze anos em que Santa Rita sofreu com o espinho na sua fronte. Rita sois dos impossíveis de Deus muito estimada, rita é minha protetora, rita é minha advogada. Rita sois dos impossíveis de Deus muito estimada, rita é minha protetora, rita é minha advogada. Rita sois dos impossíveis de Deus muito estimada, rita é minha protetora, rita é minha advogada. Rita sois dos impossíveis de Deus muito estimada, rita é minha protetora, rita é minha advogada. Rita sois dos impossíveis de Deus muito estimada, rita é minha protetora, rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Rita sois dos impossíveis de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada Rita sois dos impossíveis de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada Rita sois dos impossíveis de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada Rita sois os impossíveis de Deus muito estimada Rita é minha protetora, Rita é minha advogada Rita sois os impossíveis de Deus muito estimada Rita é minha protetora, Rita é minha advogada Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Rita sois os impossíveis de Deus muito estimada Rita é minha protetora, Rita é minha advogada Rita sois os impossíveis de Deus muito estimada Rita é minha protetora, Rita é minha advogada Rita sois os impossíveis de Deus muito estimada Rita é minha protetora, Rita é minha advogada Rita sois os impossíveis de Deus muito estimada Rita é minha protetora, Rita é minha advogada Rita sois os impossíveis de Deus muito estimada E tem minha protetora e tem minha advogada Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Oremos Deus que vos dignastes, conferi a Santa Rita, tamanha graça Que, havendo ela vos imitado no amor a seus inimigos Trouxe no coração e na fronte os sinais de vossa caridade e sofrimento Concedei-nos nós, vos suplicamos, que pela sua intercessão e merecimentos Amemos os nossos inimigos e com o espinho da compulsão Perenemente contemplemos as dores de vossa paixão E mereçamos receber a recompensa prometida aos mansos e humildes Amém E vamos agora a mais um minuto da espiritualidade agostiniana Olá, Santo Agostinho em uma de suas orações no livro das confissões Rezava a Deus de uma belíssima forma dizendo assim Ó amor que sempre ardes e não se extingue jamais Ó caridade, meu Deus, inflama-me A caridade de Deus que inflamava Santo Agostinho e que o levava a buscar a Deus De uma maneira contínua em sua vida É a mesma caridade que ardeu no coração de Santa Rita de Cássia Por isso nós podemos acreditar e entender que Santa Rita de Cássia era de fato um verdadeiro anjo da caridade Primeiro de tudo porque se deixou arder e consumir por este amor Esta caridade que brota do coração do próprio Deus Invadindo o seu coração e a enchendo deste mesmo amor Este amor que ardia em seu coração também a levava a distribuir o mesmo amor O mesmo dom às pessoas que estavam ao seu redor E assim Santa Rita de Cássia com muito amor Com um coração ardente em caridade Servia àqueles que lhes eram próximos E hoje ainda continua esse seu serviço por meio da intercessão Fazendo com que também arda os nossos corações no amor e na caridade Que brotam do coração do próprio Deus Muito bem né Fregeã? Mais um pouco da espiritualidade agostiniana Espiritualidade essa que Santa Rita viveu e testemunhou também na sua vida E hoje nós queremos agradecer a sua participação aqui conosco Obrigado por estarem aqui conosco rezando, confiando na intercessão de Santa Rita É sempre uma alegria poder chegar até a sua casa, rezar com você Colocar diante de Deus pela poderosa intercessão de Santa Rita Os nossos pedidos e as nossas súplicas E agora vamos receber a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso Pela intercessão de Santa Rita com a sua relíquia E minha gente aqui temos a graça de termos a imagem e a relíquia Há uma tradição que diz que onde está a relíquia, aí está a Santa Hoje aqui com a relíquia de Santa Rita Confie na sua intercessão Confie também no seu impossível que hoje você quer entregar a ela O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Santa Rita Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Mais uma vez, muito obrigado por participar conosco E é sempre uma alegria estarmos aqui reunidos Confiando na intercessão de Santa Rita Até o próximo programa Com a graça de Deus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto